Demorou, mas chegou. Tenet acabou de estrear nos cinemas e eu fui correndo assistir pra contar pra vocês. Será que o filme era tudo isso que prometeram? Porque prometeram pra caramba, né? Ou será que o Christopher Nolan, tipo, perdeu a mão? Fica aí que eu vou te contar se vale a pena essa volta ao cinema, ok? Sem spoiler, vamo lá! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Chegou a hora, hein? Depois de um longo e tenetibroso inverno, Quase oito meses sem ir no cinema, galera, finalmente a gente consegue voltar aos pouquinhos, né? E essa semana estreou o filme que a gente esperou o ano inteiro pra ver, Tenet. Mas antes de eu soltar o verbo sobre o que eu achei desse longa, solta o like aqui embaixo. Agora sim, bora lá. Pra começar, a gente deve lembrar que foram seis adiamentos com Tenet por causa da pandemia, tá? Você sabe pra que isso serviu? Pra aumentar ainda mais a minha ansiedade com esse filme, né? Como você fosse assim também, tipo, vai adiando, adiando, a gente quer ver o filme de qualquer jeito. A espera foi mais do que gigante. E voltar ao cinema logo com esse filme foi tipo, foi quase um evento pra mim. Porque eu tava querendo muito ver esse filme, era um dos que eu mais tava querendo ver. Primeiro porque o filme já tinha super me hypado há muitos meses atrás. Segundo porque é mais um com roteiro e direção do casca-grossa do Christopher Nolan. E se você não se lembra, ele é a mente por trás de Origin, Inception, né? E Interestelar também. Pô, e fora a trilogia do Batman, olha o que esse cara faz. Tipo, o cara só tem pérolas maravilhosas, né? Pérola é quando é ruim, né? Enfim, ele só tem coisa boa. Terceiro, pela dupla de protagonistas também do filme. Robert Pattinson e o John David Washington. Ou seja, o filme tava promissor demais. E você sabe qual é o problema de ir com expectativa muito alta, né? É o risco de decepção. Mas já de cara o filme mostrou porque que ele veio. Simplesmente a primeira cena já te tira o fôlego. É uma coisa que eu não tenho nem palavras, tá? Eu realmente fui pego de surpresa com o filme começando já quebrando tudo. Aliás, isso leva até uma característica importante do filme, tá? Em geral, ele não se preocupa em explicar muitas coisas. Eu vi gente comentando por aí sobre isso, como se fosse um defeito do filme. Eu penso exatamente o contrário. Eu senti que a proposta é essa mesmo. É não perder tempo explicando todas as coisas. Porque assim, tipo, você não precisa ver o filme e tem que entender tudo. Pô, vai no embalo, galera, sacou? O filme quase não dá as origens de tudo o que acontece. O personagem do John David nem tem nome. Quer dizer, deve ter, mas a gente não fica sabendo. E é raro um personagem que tenha a história anterior contada ali, tá? Mas mesmo assim isso não é um defeito, ao meu ver. Porque o público não é burro. Nem sempre o filme precisa desenhar pra gente todos os detalhes, pra gente entender, sabe? Inclusive essa é mais uma característica do Christopher Nolan. Ele desafia a nossa imaginação, a nossa percepção das coisas. E eu adoro isso. Não tem nada mais animador quando, tipo, um filme ofende o meu intelecto, sabe? Perdendo tempo explicando coisas que não são essenciais pra história. Ou que tá nítido pra plateia, que tá todo mundo vendo, concorda? É claro. E esse não é o caso aqui. Por isso que eu falo que eu não concordo com a galera que tá falando isso. Aliás, do início ao fim, você fica se fazendo algumas perguntas. E pasme, nem tudo o filme vai resolver pra você. Mesmo assim, é uma história completa e você, tipo, se encaixa perfeitamente dentro da onda, sabe? Você começa, você fica muito envolvido no filme. Outra coisa que eu espero muito em todos os filmes do Nolan, é aquela sensação de derreter os miolos. Do cérebro virar pudim tentando encontrar sentido nas teorias científicas. Rolou em Origem, Inception. Rolou em Interestelar. E agora também rolou em Tenet. Teve momentos que eu tava pilhado na história, prestando toda atenção do mundo pra tudo aquilo fazer sentido. E fazia. Mas eu não conseguia facilitar o conceito pro meu entendimento pleno, tá? Será que você consegue sacar o que eu tô dizendo? Você tá entendendo isso? A gente sempre acha que manja tudo, né? Quando vai ver um filme que fala de paradoxos temporais, viaja na linha do tempo, etc. Mas esses eu tive uns momentos de tela azul bonito. Paradoxo total. Você tá ligado nesse momento de tela azul, né? Lá em Dark, a mãe, que é a filha da mãe dela, que é a própria filha, você sabe. Enfim, é tipo, dou loucura. Então assim, a história é muito boa. Muito inteligente. Desafia. É complexa pra caramba. E você fica cada vez mais preso porque você precisa entender. E precisa acompanhar todas as ações, né? Precisa. Eu realmente me amarrei nesse efeito que o filme me causou. Eu também não poderia deixar de falar do elenco, tá? Galera, o que que foi aquilo? O Robert Pattinson e o John David Washington, eles fizeram uma dupla assim, tipo, memorável. Deu muita liga, muita conexão, sabe? Eu coloco a minha mão no fogo pra esses dois como atores. A cada trabalho eles vão se mostrando como grandes atores aí dessa nova geração. Eu já esperava coisa boa vindo desses dois, com certeza. Eu já olhava pra esse filme pensando nesses dois como elenco. Mas eles superaram as expectativas. Sério, tanto em questão de dramaticidade, sabe? De envolvimento com drama, quanto prepara o físico pra cena de ação. Quem se animar a insistir se prepara pra planos mirabolantes, sabe? Cenas que vão tirar o fôlego. Uma fotografia, sei lá, louca, extravagante, né? No bom sentido. Efeitos especiais de primeira. Porra, galera. Na boa. Banho de efeitos especiais. Uma trilha sonora que realmente leva pra dentro da cena. E um roteiro excelente. Na boa. Excelente. Principal. Minha dica é, não se preocupa com o que o filme não explica. Isso não é defeito. E por fim, eu posso dizer que não me arrependi nem um pouquinho de ter ido assistir esse filme. Tenet. Por mais que eu estivesse temendo, assim, as minhas grandes expectativas, elas foram, com certeza, plenamente sanadas com esse filmaço. Mas e vocês aí? Quem que já assistiu Tenet? Quem não viu se encorajou agora a ver depois que eu falei? Ou já perdeu o hype aí com esse filme pela demora? Tipo, ah, já baixou? É fã dos roteiros malucos do Cristian Fanola? Conta tudo pra mim aqui no comentário. Comentem embaixo. Obrigado. Não esquece. Se inscreve aqui. Ativa o sininho. Porque eu vou continuar sempre agora trazendo novas novidades. Bom, trazendo novidades pra você. Falhou. Mas obrigado por tudo. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui. Tchau.